Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... O que tá acontecendo? Peter, o que foi? Você tá sentindo o Tinindo? Tá rolando o Tinindo? É o dinheiro do batelho? Vocês estão vendo isso? Tô. Osborn? Não. Ele era verde. Esse é azul. Por acaso você não seria de outro universo, não? Seria? O que ele tá fazendo? Não sei. Parece que ele tá recarregando. Eu não tô gostando. Atira logo. Vai, esquerda! Esquerda! Vai, esquerda! Vai, esquerda! Isso! Que isso? Direita! Vai pra direita! Direita! Não! Direita! Direita! Vocês estão ajudando! O que aconteceu? Peter! 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 Sou eu! Prince Michael! Você lembra? Ah, eu sou o Peter, mas eu não sou o seu Peter! Como assim não é o seu Peter? O que que tá acontecendo aqui? Olha só, já te explico tudo, mas primeiro me ajuda a pegar esse cara! Tá bom! Você cerca ele e eu puxo a tomada! Tá, vovó! Não consigo segurar muito tempo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não consigo segurar muito tempo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! P! P! Que éis! E aí